Oiê! Tudo bem com você? Vamos a mais uma dica aqui. Sabe quando a cliente se queixa de dor ao urinar e não está relacionada essa dor a uma infecção urinária, a pedra nos rins, a problema na bexiga, mas ela tem essa dor a urinar? Já fez exames, mas ninguém consegue uma explicação para isso. Normalmente, pela medicina ancestral oriental, onde nós fundamentamos a terapia P2E, esse tipo de problema ocorre por uma sombra de excesso do elemento água. Anota aí, cliente insegura. Ou uma sombra de falta do elemento água, falta de adaptação. O elemento água comanda os meridianos da bexiga e dos rins, que comanda energeticamente o sistema urinário, sistema reprodutivo. Nesse caso aqui, dá uma olhadinha. A cliente estava com o excesso do elemento madeira, que pela lei mãe e filho da medicina ancestral oriental, estava roubando energia da sua mãe. O elemento madeira. Quem é a mãe de madeira? O elemento água. Aqui, especificamente, a dor urinária era causada por excesso de frustração e pouca adaptação a alguma situação. No início da sessão, a dor estava no nível 8. Ao final, a dor era nível 4. No dia seguinte, olha o que a cliente colocou. Estava quase zerado. Para o terapeuta, para uma terapeuta, um resultado como esse é maravilhoso. Para esse tipo de dor urinária causada por falta de adaptação, deixa eu dar aqui uma dica para você que é muito importante. Você vai massagear essa região, que fica aqui do ladinho do tendão calcânio. É um ponto doloridinho. Dá uma olhada. Dos dois lados, tá? Tem que massagear dos dois lados. Só que precisa prestar atenção a uma coisa. Se a cliente for iam, você tem que começar do lado direito. Se a cliente for iam, tem que começar do lado esquerdo. Não pode errar isso daí. E os nossos alunos têm aqui um aplicativo que mostra em percentuais a quantidade de indiano. Não erra isso, por favor. Isso muitas vezes é um dos motivos para as pessoas não entregarem resultado na computura ou na compressura. Agora, para você garantir, para você não perder nenhum detalhe da terapia P2E, que é esse caminho de autoconhecimento e sabedoria para terapeutas ajudarem pessoas, faz o seguinte, clica aqui no link na descrição do nosso vídeo ou me chama direto no WhatsApp, tá bom? Beijo, obrigado. Vamos à próxima dica. A gente se encontra na próxima dica, né? Dá um joinha se você está gostando, por favor. Dá um like, se inscreva no canal. Valeu!